Nossa, maluco. Cadê? Moleque, que bonito que dá isso aqui, filho. Opa, segura aí. Desencadeou uma série de ações e efeitos na vida dele, que ele é muito grato ao jogo e eu também compartilho do mesmo sentimento, gente. Tudo que eu tô vivendo hoje em dia é graças ao GTA V. É graças a esse jogo belíssimo da Rockstar. Tudo, seja o bem-estar da minha família, seja o sucesso que a gente vem fazendo, seja a própria premiação que a gente tava semana passada, seja esse ápice de live, essas doideiras de live. E vocês estão me assistindo aqui agora. Se não fosse o GTA, vocês não estavam me assistindo, cara. 99% não tava. Às vezes eu tava jogando um outro jogo, nada a ver aí, mas não ia ser a mesma coisa e eu tenho certeza absoluta disso. Então o jogo, ele tem um peso emocional muito forte pra mim. Ele tem um relacionamento comigo, o GTA V, de um jeito inimaginável. Eu tava na cidade agora, semana passada, cara. Eu enfrentei o meu medo não só pra ver o prêmio, mas também pra viver, de conhecer o lugar que foi feito o jogo. Então assim, pra umas pessoas, a hora que eu tava lá fazendo aquela graça lá no pier e fazendo aquelas vergonhas alheias, era uma vergonha alheia? Eu concordo, é uma vergonha alheia. Mas a gente tava tão enlaçado naquela cidade ali, tão emocionado por ser o jogo da vida nossa, cara, que a gente tava parecendo criança. Tava parecendo criança. Então é um... Nossa, deixa eu falar! Deixa eu botar a moda escrita. Eita barulho de telefone alto, da misera. Então assim, é um jogo que ele tem realmente um apego comigo, sabe? E aí a gente tem aqui agora o trailer do GTA VI. Eu não vou comentar nada agora. Não vou pausar não. Nossa, eu já tô até passando aqui os frames aqui, cara. Meu Deus do céu. GTA VI trailer. Vamos lá. Cara, isso aqui vai ser o início de uma nova história, esse jogo. Um pouco menor. Deixa eu só arrumar aqui. É isso aí. GTA VI trailer. Preparados? Vamos nessa. O áudio tá bonitinho. Vamos nessa. Engasguei aqui, cara. Viado. Que experiência, cara. Isso aqui eu botei meu fone no máximo, velho. Eu vi passando aqui uma história igual passou o GTA V, gente. Que isso. A minha reação foi real, tá? Não forcei nada. Eu falei, eu vou assistir a parada na boa aqui. Na moralzinha. Olha esse gráfico, macho. Final de 2025, cara. Eu vou te falar. Vou te falar. Vou ser bem sincero com vocês. Conhecendo a Rockstar. Esse jogo não sai em 2025, tá? Esse jogo sai no início de 2026 pro mês de 2026. Conhecendo a Rockstar. Tá bom? Tá muito... Tá muito antes isso daqui. Conhecendo a empresa. Eu duvido muito, tá? Eu duvido muito que saia no final de 2025. Eu duvido muito. Sendo bem sincero, viu? Mas... Cara, fiquei empolgado com essa data, tá? Eu chutei 25 aqui. Sendo simpático, eu imaginei que ia ser mais tempo. O jogo tá perto. Não tá longe. Tá certo que é dois anos. Mas não tá longe, gente. Não tá longe. Tá? Vamos assistir esse trailer de novo agora um pouco mais lento. Só pra gente ver o que que tem de diferente aqui. Aqui... Deixa eu ver. Isso aqui é uma prisão? O que que é isso daqui, gente? Será? Parece uma... Parece uma grade de prisão, né? É uma prisão, isso. Ela tá presa. Essa é a personagem principal. A gente vê iate, golfinho. Aqui tem... É um golfinho também? Parece ser um golfinho também. Uma lancha. Certo? Cara, pelo que parece, a qualidade do mar nesse jogo tá muito mais avançada que a do GTA V. Né? Olha essa praia, bem lotada. Né? Vocês bem juiz a praia também, né, cara? Olha. Isso aqui tá parecendo aquelas praias de... Do interior de São Paulo, né? Ó. Vamos ver que carro é esse. Não dá pra entender. Isso aqui depois, gente, eu vou até recomendar um canal aqui. É o cara também que quando começou a ter os vídeos de GTA V, era um cara que eu assistia muito. Ainda assisto, né? Mas hoje a gente faz muito vídeo também. Então, jogando em si, o GTA não tem nada de novidade. Mas um cara que vai trazer muita novidade disso daqui, eu recomendo o canal deles pra vocês de mão fechada. É o Sun & Play, viu? Sun & Play vai botar fudendo aqui. Ele vai mostrar até a tinta que foi usada pra pintar esse prédio aqui, ó. Até a tinta que tá pintado o prédio, ele vai falar, não. Essa tinta aí, eu não sei o color. É uma tinta referência ao GTA Vice City. E esse negócio que tá aqui em cima voando é uma referência ao GTA 3. O Sun & Play pica, tá? Sun & Play pica. Esse aqui tá parecendo praia do interior. Isso aqui, ó. Vamos lá. Praia do interior não é bom sentido, tá? Falando que tá lembrando até o Brasilzão esse aqui. Aqui, helicópterozão. Tem um avião lá em cima. Aqui tem um negócio que chama Nine at Nine. Em breve, o Sun & Play vai mostrar o que significa. Prédiozão. Olha esse barco, que diferente. Cara, olha esse gráfico, cara. Olha esse gráfico, irmão. Olha isso, cara. E os NPCs tá diferentão aqui, né? Que a gente tá acostumado com os NPCs do GTA V. Assim, o GTA V é um jogo de 2013, né, gente? Lançado em 2013. Já são bons os NPCs, mas tem hora que dá uma estranhada. Que eles são meio quadradão, assim, porque o NPC, ele pesa muito, né? Olha aqui, cara. Como é que tá os NPCs desse jogo. Não são nem personagem principal, tá? Isso aqui são NPCs. Olha isso. Ó, já tem aqui um barcão, um portão também. Um navio, né? Um barco. Daora. Isso aqui me lembrou aqui do GTA V, aquela parte ali da praia ali, que tem meio que uma esquininha, sabe? Me lembrou, me deu aquela memória. Aquele gatilho. Mas pelo jeito, aqui é uma... Eita, uma baladinha. Isso que eu ia falar. Abaladinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente nessa baladinha. Olha lá, tem até os combão pra cima, ó. Os combão pra cima. Uma moeda dançando de quadro pro cara aqui. A outra também. Ó. Os malucos gangsta. Eu acho que nesse GTA VI vai ter muito maluco gangsta, né? Vai ter uns malucão... Meio gangsta, assim, agora com essa onda de rap, né? De trap, na verdade. Os estilão de trap vai ter pra caralho. A cidade... Cara, essa cidade tá grande, tá? Essa cidade tá grande pra uma porra. Olha só. Boardwalk. Isso aqui deve ser provavelmente uma balada. Aqui, gente, tem um... Aqui onde eu tô com a minha cara, tem um cara pedindo dinheiro, ó. Pra as mulheres. Cidade Vice City. É, Vice City, né? Se não tiver falando merda. Fechinha rolando. Cara, isso daqui é uma ligação de uma cidade a outra, né? Pelo que me dá entender aqui. Gente, eu sou leigo, tá? Eu não tenho muita... Muito conhecimento sobre as cidades em si aí. Negócio de Estados Unidos aí. Fui lá, fiquei igual um bobo. Mas, pelo que me parece, isso aqui é a ligação de uma cidade a outra, ó. Tá vendo? Ó. Meio que uma divisão de município mesmo. Aí, aqui tem uma ponte que tá quebrada. Olha que doideira. Por que que essa ponte tá quebrada? Será que a gente não vai quebrar ela em algum... Ah, eu não sei, cara. Eu não sei. A ponte tá quebrada. Mas aqui, ó. Vai ligar uma cidade na outra. E tem muita coisa aqui, tá? Aqui a moezinha no rolezinho. Não é... Não é... No... No associal. Ó. Pelo jeito, a gente vai ter de novo essa mesma marca aqui, que é esse NS aqui. Que faz referência a Louis Vuitton. Isso aqui já vem do GTA V. Se vem de outros jogos, eu não sei dizer. Mas esse... Esse NS aqui já vem do GTA V. Uma marca que já tem. Vice City. Olha o Instagram deles, como é que vai ser, ó. Caralho, olha essa câmera. E essa porra desse crocodilo aqui, que eu não entendi. Que ele tá na casa e ele também tá no bar, né? Que isso, cara? Esse jogo aqui tá uma... O jogo tá uma pornografia da porra lá. Bom, pelo que parece, a Rockstar não vai... Ser tão... O pessoal tá com medo do jogo ser meio censurado. Pelo trailer aqui, os caras já botou fudendo, né? Os caras já botou fudendo. Fui pra Miami ano passado. Lá tem muito crocodilo. Ah, então é isso. Ó, as moedas dançando. Ó, o crocodilo entrando dentro da conveniência, viado. Olha lá. Que isso. Ó, o alligator. Jacaré Pereira. Ó, o gordão correndo. Isso aqui, gente. Gente, eu fui agora, semana passada, pros Estados Unidos. Eu acho que... Agora eu vou falar pra todo mundo, né? Não, eu fui semana passada pros Estados Unidos. Mas sabe o que que eu notei lá, cara? Tem muito louco lá. Muito louco. E esse gordão de cueca aqui, eu acho que vai passar essa sensação desses doidão que tem no... Que tem lá, cara. Nos Estados Unidos em si, sabe? Lá tem muito louco, viado. Eu acho que esse cara aqui deve ser aqueles doidão que tem lá. Lá tem muito louco, cara. Muito louco. Vocês não tem noção. Muito doido. Ó, o gordão. Olha lá, tá vendo? Que isso, cara? Olha lá, o maluco de tanguinha, né? Galera no bar. Isso aqui deve ser alguma coisa envolvendo... É, off-road, né? Nossa, olha essa qualidade de gravação também. Olha, a câmera dando referência que é uma câmera real, mesmo. Não é aquela câmera dura, ó. Os carros... Do xerife. Isso aqui deve ser tipo norte, será, gente? Pelos carros? Pelos carros isso aqui não sei, né? Olha aí, aqueles doidão que se tatuam, olha lá. Aqueles caras... Lá na gringa tem muito cara que se tatua desse jeito, né? Os caras ficam parecendo um palhaço. Opa, BF400 pra nós invadir as favelas no mod do GTRP. Cinco anos de brincadeira. Os caras dando uma fuguinha da polícia. Cara, isso aqui é massa, tá? Isso aqui é massa. Se você jogar no YouTube, tem muito clipe disso daqui. Eles têm uma cultura lá de muito cara ficar andando nessas motinhas. E em triciclo, eles ficam empinando pra caramba. Os caras manjam pra desgraça disso daqui. E olha o tanto de cara que tem aqui nessas motinhas. Essas motinhas mesmo de motocross. Lá eles empinam muito isso daqui, ó. Muito mesmo. Olha que doido. Quadriciclo e as moto. Ó o gordão. Tô pausando pra ver os detalhes, hein, gente? Já vi o trailer já. Casalzão do crime. É isso aí, cara. Gráfico tá maravilhoso. Rockstar Games nunca decepciona, né? Nunca decepciona. Eu vou te falar. Eu tava com um pouco de medo desse jogo ser meio... Não ruim, mas... Talvez a gente botar expectativa demais no jogo. E o jogo não for como a gente imagina. Mas... Esse trailer me deu uma... Uma esperança boa, tá? Esse jogo me deu uma esperança boa. E quem tá reclamando desse jogo sair em 2025, gente... Levanta a mão, agradece e pede pra sair em 2025 mesmo. Porque a Rockstar é maluca, tá? A Rockstar adia tudo, tá? No GTA V eles adiavam tudo. É DLC, adiavam o jogo, adiavam... É uma caralho. Aí chega em 2025. Ah, devido a gente não querer entregar o jogo mal feito. Junho de 2026. Eles são cheios dessa, tá? Então, torce pra sair em 2025, beleza?